Então, vamos continuar para o segundo vídeo. Na hora de instalar esse porcelanato aqui da sacada, que ele é cinza, né? Cemento queimado, foi instalado o revestimento do banheiro aqui. Mas não foi só um pedacinho, foi praticamente tudo. E é uma sacada bem grande. E depois, no outro dia, foi retirado e colocado o porcelanato correto. Porém, eu perdi argamassa, né? E perdi pisos. E, inclusive, alguns pisos que estão lascados no meu banheiro, no banheiro da Amanda, é porque são pisos reutilizados que foram tirados daqui. O correto era eliminar todos os pisos lascados e comprar novos pisos para colocar no meu banheiro. Esses seis primeiros que vocês viram é do banheiro da Amanda e agora é do meu banheiro, tá? Outra coisa que ficou diferente do projeto é... É... Aqui no closet da Amanda, o correto era essa parede passar um pouquinho da porta, certo? Para eu conseguir colocar uma travinha aqui, para a porta não bater com o vento. E ficou muito esquisito, assim, com a porta maior que a parede. Se você olhar no projeto, é essa parede aqui, ó. Tá vendo que ela passa um pouquinho da porta? E aqui não tem porta de correr mesmo, é só um vão, né? E ela deveria vir aqui. E quando eu reclamei, o Renan falou assim que ele manteve esse vão certinho com 84 e por isso faltou aqui, né? Só que eu acho que a prioridade seria completar aqui e deixar o vão um pouco menor. Já que eu não vou ter batentes, né? Poderia ter vindo uns oito centímetros a parede avançar daqui pra cá. Porque 84 é um vão muito grande, poderia ter feito bonitinho pra porta ficar bem acomodada aqui, né? Então, mais um erro. Outra coisa que os batentes, eles só foram encaixados sem cola. E eles começaram a cair. Então, na parte interna do banheiro, na parte externa, aqui no meu quarto, começaram a cair os batentes. E a orientação da PORMAD, que era pra colar, tá? Tem um vídeo explicativo falando que é pra colar, que não é só encaixado. E ainda mais com casa com criança, é muito perigoso, né? Também, nos vãos, onde a parede é torta, não foi calafetado, né? Que é passar aquele acabamento pra não ficar esse buraco, né? Então, não foi feito isso, tá? Em todas as portas, tá faltando um acabamento aqui, nesses vãos. Agora, eu vou mostrar alguns erros de acabamento que ficaram. Aqui, era pra ele ter passado uma massinha seca. E ele passou um produto errado, que é um produto que ele não seca e ele deixa essa sujeira muito feia nas portas. Aqui no lavabo, ficou faltando o rejunte do nicho. Ele tá solto. Faltou também o rejunte do vaso sanitário. E ficou bem feio aqui. Mais um batente que caiu no lavabo. Aqui tá inacabado. Aqui na entrada principal da casa, nessa soleira aqui, também ficou um erro. Porque o nível dessa parte externa, tinha que estar abaixo da parte interna. Pelo menos um centímetro, essa soleira aparecendo aqui. E ficou tudo no mesmo nível. E com isso, faz entrar muita sujeira. Não venço limpar aqui. E também no caso de água, né? Quando vai lavar, que você não quer que a água invade, também não tem como. Ficou assim direto. E inclusive, o cinza tá um pouco mais alto que a soleira. Se você colocar a mão assim, você sente um dentinho de um milímetro. E aqui ficou com acabamento muito feio. Cheio de lasca, ó. E a entrada principal da minha casa. Eu não quero essas lascas aqui. Olha que feio. O acabamento ficou muito ruim aqui. Aqui no lavabo, outro problema de nível. Que aqui ficou com menos de meio centímetro. O desnível da área do hall pra área do lavabo. Esse nível aqui tinha que estar pelo menos um centímetro, um centímetro e meio, abaixo desse. Então, vai acontecer o quê? Aqui nesse campo, tá praticamente um milímetro. Quando eu for lavar o banheiro, a água vai voltar por aqui. Eu achei esse um erro muito grave, porque eu pedi pra nivelar a casa toda. Os três pisos da casa, tem o térreo, o intermediário e o superior. Eu pedi pra arrumar tudo. Foi tudo quebrado e tudo refeito. E aqui foi um erro grave de desnível. Bom, nós estamos na cozinha, embaixo da bancada. A orientação era pra que o revestimento começasse a 90 centímetros do chão. Ele começou a 87. Também a orientação foi que terminasse a 1,55 do chão. E ele tá terminando a 1,47. Outra orientação foi que essa peça superior tivesse 30 de altura. E ela está com 25. Um pouco menos, né, que 25. Eu vi as marcações aqui, antes de assentar, e elas estavam corretas. Do jeito como eu havia pedido. Porém, o resultado final ficou totalmente errado. E a justificativa pra isso, foi porque o contrapiso não estava feito o nível correto. Deu uma diferença aqui. De novo, nós quebramos essa cozinha toda, a sala toda. E foi feito o nivelamento. Foi uma falha de correção do nivelamento. Por quê? Só viram que estava, que precisava subir esse piso na hora de assentar. E o correto seria ter verificado se estava correto antes de começar o assentamento. Então, ele teve que subir isso aqui. Eu vou mostrar quanto subiu. Era pra ter essa sapata 15 centímetros de altura. E ela está com 12. Isso significa que o piso subiu 3 centímetros do que ele deveria estar. Então, significa que o nível estava errado. Então, foi uma primeira falha do nível errado, que teve como consequência a sapata ficar menor, de 15 pra 12. Teve como consequência isso aqui não ficar na altura que eu queria. Consequentemente, aqui também, onde vai apoiado o armário, ficou muito baixo. Então, assim, é uma falta de verificar se o trabalho foi bem feito. Se fosse verificado o nível na hora que estava sendo feito, se estava tudo corretinho, não ia ter que precisar subir 3 centímetros aqui, perder aqui, perder aqui, perder aqui. E outra coisa, eu acho que isso aqui, ser colocado primeiro do que o piso, também foi um erro, né? Porque se não tivesse sido colocado esse revestimento e tivesse que subir 3 aqui, tudo bem, era só compensar e subir mais. Só que, como foi feito esse primeiro, toda essa sequência de erros aqui, prejudicou a altura do meu armário aqui. E eu vou querer que ajuste, tá? Que refaça. E eu não vou pagar material nenhum. Quero que fique registrado aqui, porque todos esses erros foram erro de execução. E eu não sou obrigada a pagar mais revestimento, mais argamassa. Eu já tô tendo que arcar com a dor de cabeça, com a poeira, com o quebra-quebra que vai ter aqui em toda a minha cozinha. E eu fico ofegante, porque eu tô inconformada.